Chama o puto Donald, chama, eu quero jogar com o puto Donald hoje, chama o puto Donald, quero jogar com o puto Donald hoje, puto Donald, cadê? Vamos ver quem é ele, vou conhecer esse moleque agora. Fala aí, mano. Fala aí, puto Donald. Meu Deus veio. Nem poder, nem poder, nem poder. Meu Deus, eu pego, eu vou ser privado. Dá pra jogar com isso aí, Skibe? Caralho. E aí, puto Donald, beleza? Beleza. Essa voz é maravilhosa. Vai tomar do seu rabo, Sérgio, porra. Eu não vou tancar, eu não vou tancar. Vai tomar do rabo, Sérgio, porra. Fudei. Eu não vou tancar, não. Caralho. Tá ligado aquele outro amigo nosso, Skibe? Tô ligado. Qual amigo que faz outra imitação também? Eu faço várias, pô. Não é só isso, não? Tem mais? Caralho. Tem, mas quer que eu faça? Quero, quero ver o outro. Ah, então eu vou fazer... Vocês vão adivinhar. Estão prontos? Caramba, é frente? Essa aí é melhor. Quero jogar com essa aí. Quero jogar com essa aí. Quero jogar com essa. Ei, Patrick. Conta a história do mexilhão feio. A babespoja. Era uma vez a história do mexilhão feio. Ele era tão feio que todo mundo morreu. Acabou. Como é que é o bagulho dele? Skibe New, Skibe New, Skibe New. Oi. Rap Battle, you vs. Stone Night. Rap Battle, Skibe New vs. Stone Night. É o quê? Ele tá querendo fazer batalha de rap entre nós dois. Batalha de rap. Ah, entendi. Você aguenta a batalha de rap, ô puto Donald? Não, eu quero fazer o meu irmão, que é o nosso destino. Pode chamar ele? Pode chamar. Chama ele. Chama ele. Pronto. Quem que é? É o Kipim mesmo? É o Kipim. Pô, sou eu. Caralho, viado. É tu mesmo? Mentira, não tô crendo, não. É, sou eu mesmo, porra. Tu sabia, não? Ah, eu sabia como? Como é que eu sabia? Tô vendo só meu monitor. É, porra, sou eu mesmo, porra. Quando tu vai vir aí pra gente se conhecer? Porra, pra ontem eu moro pertinho, porra. Vou aí amanhã sem falar que tu vai. Que avião quer, porra? Eu vou de canela mesmo, pertinho, porra. É, porra, então. Só partir pra cá que é nóis. Tamo de junto. Eu sou aqui de Cabo Frio, porra. É perto? É perto, é pertinho pra cá. Ah, eu pensei que tu era nordestino, mas se mudou pra cá. Veio pouco tempo ou veio há muito tempo? Tem, deixa eu ver. Tem um, dois, três, um mês. Sabe imitar o Cabrito? Imita o Cabrito aí. Como? O Cabrito. Como é? Tá trabalhando, é? Como? Tá na tua casa, cara? É o Cabrito que chegou aí no Discord. Ah, esse Cabrito. Como? É esse que pinta o Cabrito, não é? Como é? Tá achando que você não... Tomou um gorote, Cabrito? Tem, um gorote. Como é? Como é? É ele mesmo. É ele mesmo. Vambora, vambora. Partiu. É hora do chão, porra. Caralho, eu sou o rei da doze hoje. Já matei mais de doze hoje do que toda a minha vida. Tela a minha tela aí que é melhor, Donald. Tipo, até lá. Bora, Stere. Go Revenge. Já morreu. Eu só tinha uma pistola, mano. Morreu um. Stere, ele sabe imitar a minha califa. Sabe imitar a minha califa. Aí. Cuidado, cuidado. Aham, uma pessoa. É, é... Direito. 3, 5. Minha frente, minha frente. Nossa senhora, mano. Aí é foda. Minha esquerda, minha esquerda. Ui. Vai, 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 vai. Uma pessoa restante. Restante. Não deu, deu. Puto Donald, let's go, man. Let's go, bora, porra. Imita o Bob Esponja aí. Imita o Bob Esponja aí. Estou pronto. Isso, isso. Vai no Bob Esponja. Vamos no Bob Esponja. Bob Esponja é mais difícil, é mais fácil de entender, velho. De entender, né? É, porra. Puto Donald parece que tá com o meu pau na boca, porra. Morri pra cara. Aqui, mano. Capaz dele pegar uma arma ainda primeiro que eu. Ai, meu Deus. Nossa, eu tô muito ruim, mano. Porra, velho. Pior que nem arma eu tenho, mano. Pra ajudar. Vai dar muito jogo, não. Tem três ali que eu morri, hein, mano. Noei, tem três. Fala pra ele aí. Ok. Tem três descendo ali. 3 people. Be careful, be careful. Isso, be careful. Por que se foda, se é be careful, se não é. Ele falou, eu tô repetindo. 3 people on my body. Ok, eu tô mais assistindo porque esse jogo mudou e não me avisaram. É, o jogo mudou, tá morando sabe aonde, bora. Help, help Donald. Tomorrow, mano. Tomorrow, Land. One more, one more, one more. House, house. House, house. Enter house, enter house. Enter house. In the house, in the house, in the house. In the house. One knocking, one knocking. Oh, mate, 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 mate. Mate. Beautiful, idiota. Deixa eu te fazer a puta aqui para aí, o idiota. Guinness. This guy camping. Camping. Ah, caralho, mitreota. 3,2,30. Don't like that. I'm black. Ah, véi. What the fuck, man? Vambora. Ó, meu boneco tá com mal de parques. Vou tentar reiniciar o Discord. Meu boneco tá com parques. Ah, é sim, deixa eu explicar, ó. Tenho desktop áudio e tenho mic áudio. O sua voz tá saindo no meu microfone, tá saindo mic, entendeu? Era pra tá saindo desktop. Tô ligado. Tô ligado. Deve ter feito merda aí. Chama seu irmão moletino pra te ajudar. Ah, daí me deixa merda aqui. Pô, se não é que é um burro da miséria. É, porra. Tenta ver aí o que seu irmão fez aí pra ajudar ele aí, mano. Vou tentar, mas eu tô correndo pra cá daqui. Vai jogar na verde dele agora? Então joga nessa porra também. Pô, eu vou jogar nessa porra então, foda-se. Tu é mais velho ou tu é mais novo? Sou mais velho. Ah, então joga. Dois meses mais velho. Tá bom. Dois meses só? Tá certo. Ele nasceu de sete meses, tu nasceu de nove, né? Não, não. Eu sofri de outra chocadeira. Ah, entendi. Tá bom também. Não sou o pai, tá bom também. É, aí a gente já tu sabe, né? Tem isso também. Tem isso também. É possível. Apesar que eu não tenho olho de defunto, não. Não sou de peixe morto, né? É. Dá cor verde ainda, né? Peixe morto verde, né? Isso que é foda. É, pior que é, né? Mas de que adianta? É duas piscinas no meio da favela. Né? Pior que adianta coisa pra caralho. Não adianta não. De que filho, não força não. Na favela adianta. Não, não vem com essa. Lançou, porra. No meio da favela, não adianta não. Porra. Pensei que era você, mano. Onde você tá, velho? O maluco soltou aqui e vai matar um novo aí. O maluco soltou. Vai de você, Skippy. Aí, ó. Achei a peça da corna. I'm knocking. Aqui. Opa. WTF esse cara é? Eu te botei em pânico, não botei, Skippy? É, você falou que o cara... Não, eu sei, mano. Não, não. Are you? Yes. Yes. Yes, ok. Ok, yes. Let's go win this game. Isso aí. Moral que sabe aí, hein? É. Acho que você tá tiltando ele, ele não tá entendendo nada. É um, é outro. É um, é outro, às vezes não sabe quem é que tá falando nessa porra. Sabe quem tá falando e ainda mais ele não fala nossa amiga, foda. Viz é Nickelodeon, às vezes é gente de verdade. É o que eu disse que chama. O maluco deve doar pra caralho na live dele. Deve, deve doar sim. Deve doar pra caralho. Doa. Doa. Deve doar absurdo, eu tô rico já, pô. Não, eu tô falando que eu não tô falando do outro. Ah tá. Ah, mas eu faço live junto com ele e ninguém do aqui não. A última doação que eu recebi foi um pouco montadeira de manhã. Melhor que nada, porra. Tem gente que tá pior que isso. E tá no chat aí assistindo. Tem internet, mas não tem pra comer. Quantos são assim? Caralho, tem uma M24 no foco em chão, meu irmão. What? M24 aqui no Wii. Ah, olha é mesmo? Tá moleque aí, que isso? Tem cara aí? Não, achou a M24 no chão e foda-se. Agora é minha. Ah, eu tô vendo um caboclo na rua ali, ó. Tô indo pra te ajudar ainda. 320. Fica atrás de mim, estéreo, eu te defendo. Só tem M24, velho. Acertei. Tá na merda, estéreo, tá na merda. Avancei nele. Deitado. Tem outro, tem outro muito perto. Tá aí contigo aí? Não, não, não. Pulou atrás, eu acho. Porra, quem foi que pulou da janela? Foi tu ou no way? E o Luke? E o Luke é o caralho. Janela, janela. Eu não, eu não sei. Você, você está rompendo a janela? Você está rompendo a janela? Não, não, foi eu. Foi eu, foi eu. Ok, falou que não. O que é isso? Ai! Mano, tinha atrás também, velho. Morri no 48. Ah, puta. Valeu, time. Caralho. Caralho, caralho. Eu não salvo vocês. Vai dar meia hora de culpa. Eu falei que tinha gente, velho. O nego está campeirando, velho. Não pode sair andando assim, não, mano. Os cachorrão chegou! Tchau! É. Tchau, tchau.